Carol Voitila, o Papa que veio de longe. Como toda história tem o seu começo, e toda a vida que nasce tem também o seu berço. A história de Carol e Ozef Voitila começou num lindo dia de primavera, 18 de maio de 1920, em Vardovic, cidadezinha situada no sul da Polônia, onde 20% da população era de judeus. Sua longa permanência à frente da igreja, por 26 anos e meio, ofereceram-lhe muitas oportunidades, para que como representante de Cristo na terra e peregrino da fé visitasse todos os continentes, se encontrasse com incontáveis números de pessoas. A eleição de João Paulo II para novo Papa foi uma surpresa para o mundo e também para todos os poloneses. As previsões dos especialistas no assunto fracassaram, esperavam o Papa italiano e receberam o cardeal polonês Carol Iosef Voitila, que, em homenagem ao Papa João Paulo I, escolheu o nome de João Paulo II. Prosseguindo na sua caminhada de reconciliação, promoveu o diálogo interreligioso, o ecumenismo e a cultura da paz. Foi o primeiro Papa a pregar numa sinagoga, a entrar numa mesquita. Com o passar dos anos, a saúde do Papa, aos poucos, começou a declinar. Porém, ele apresentava o seu próprio declínio como forte testemunho da santidade da vida humana e da dignidade de toda pessoa, desde a concepção até o término da vida. Música Música